As vezes é bom ser amor As vezes é bom ser médio Por vezes só o contorno Por vezes só pra remédio Ter tudo é ter tão pouco É louco pra cachorro As vezes quase morro De tanto querer viver Gente não precisa ser Sempre original Ser irmão é legal Gente não precisa ser Sempre original Ser igual é legal Quem é o tal do maior? Quem é o tal do menor? Que importância isso tem Você é Deus também A existência é sábia Então faça-se o fácil Pra que ser complicado? Pra que ser complicado? Ser simples é tão bom Gente não precisa ser Quem é o tal do maior? Sempre original Quem é o tal do maior? Ser igual é legal Gente não precisa ser Quem é o tal do maior? Sempre original Quem é o tal do maior? Ser igual é legal Ser igual é legal Nem vai melhor que inteiro O último nem primeiro Se é tão bom assim Pra que chegar ao fim E ser o sul pra sul O rei do universo Pra que ser tão bacana Tão intelectual Gente não precisa ser hipo-laica Sempre original Hipo-laica Ser igual é legal É legal, ser igual, ser igual, é legal É legal, ser igual, ser igual, é legal Gente não precisa ser hipo-laica Sempre original Hipo-laica Ser igual é legal É legal, ser igual, é legal, é legal, é legal, ser igual, é legal Serigkeit, você não precisa ser hipo-laica É legal, ser igual, é legal É legal, ser��, é legal, é legal É legal, seremu, é legal, é legal Obrigado.